Alô Terezinha Alô Terezinha Como é que se chararão adivinhou? A namoradinha da cidade Escorrega a calça do vovô Sente tanta emoção Prejudica o coração Instala o zap zap Engalação Declaração Um amor de araque Alô Terezinha Como é que se chararão adivinhou? A namoradinha da cidade Escorrega a calça do vovô Ele quer na varanda No barone busamil E depois fica triste Que o foguete não subiu Alô Terezinha Como é que se chararão adivinhou? A namoradinha da cidade Escorrega a calça do vovô Ela da 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 dança Ela chuchuchuchuchula Não sei vovô Ela dura Naquela hora em que cai a dentadura Naquela hora em que cai a dentadura Naquela hora em que cai a dentadura Ei vovô Tchau 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 Tchau